Olá, eu sou Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí? Tudo legal com vocês meus queridos? Então, hoje eu vim trazer aqui 5 alternativas de celular para você que quer um aparelho que possua o novo Wi-Fi, esse Wi-Fi do momento que é o 5 GHz. Para você poder usar drones de luxo, um drone de melhor qualidade ao menos, ou mesmo apreciar uma internet com mais velocidade. Porque sim, claro, se você não tiver um celular compatível com essa tecnologia, você não vai conseguir usufruir de um Wi-Fi com mais de 40 MB de velocidade. E olha lá que esses celulares normais, esses que não tem Wi-Fi 5 GHz, muitas vezes nem chegam a isso tudo. Então pronto, eu peguei aqui os celulares assim bem atrativos na questão de preço, né? Que não custem fortunas, que tem ali um preço até bem amigável, né? Que daí para parcelar em 12 vezes e a prestação fique acessível, não é verdade? Então eu peguei ali coisas de até R$1.200, R$1.300, mas tem coisas até mais baratas do que isso, tá bom? Então vamos já. O primeiro aparelho dessa lista, né? Eu escolhi aí o Xiaomi Mi 8 Lite, né? Tá aí as características do aparelho, lembrando, todos aqui vão possuir o Wi-Fi 5 GHz, né? Embora que eu não tenha colocado aí específico na ficha técnica do aparelho, ok? Então é aquela coisa, Xiaomi é Xiaomi, né? Não tem como nem comparar os outros. Mas, de verdade, você já dito, hoje em dia o celular está cada vez mais réplica um do outro, não é verdade? Próximo da lista é o Motorola Moto G8 Plus. Atentem-se às versões Plus. Cuidado, porque as versões Play e Normal não possuem Wi-Fi 5 GHz, né? Por incrível que pareça, eu percebi assim uma queda, vamos até dizer assim, do padrão de qualidade de várias marcas, entre elas a Motorola, né? Antigamente você vinha ali um Moto G5 normal, um Moto G5 não sei o que, não sei o que lá, um Moto G4 Plus, né? Aparelho ali de preço legal também. Todos equipados com Wi-Fi 5 GHz. E hoje em dia não, hoje em dia você só vê aparelho top de linha nessas marcas aí, né? Vindo equipados com Wi-Fi 5 GHz. Então, cuidado, não vá na loja pensando que vai comprar um Moto G8 normal e ele vai vir com Wi-Fi 5 GHz. Da linha G8, da linha G7, da linha G6, somente os Plus tem Wi-Fi 5 GHz. Próximo da lista, né? Terceira escolha, Moto G7 Plus. Como eu disse, cuidado, as versões Normal e Play não possuem Wi-Fi 5 GHz, né? Gosto demais dessa linha Motorola. Próximo da lista é o Samsung Galaxy A30S. Opa! Finalmente um Samsung e no precinho, né? Então, o aparelho é bem legal, bem diferente, né? Só lembrando mais uma vez, certo? Que na linha A e na linha M, né? Nós só temos Wi-Fi 5 GHz a partir do 30. É M30, é A30. As versões anteriores a essas, né? Como M20, M10, A10, A20, eles não possuem Wi-Fi 5 GHz. É de 30 para cima. Próximo da lista e última escolha é o Xiaomi Redmi Note 8. Esse aparelho aí, magnífico. Ele está um pouquinho ali acima dos padrões do vídeo. Por isso que eu coloquei ele por último, né? Dos padrões aí de preço. Então, aparelho muito legal. Quem puder pegar o Note 8, pegue. Se possível, até pegue com mais de 64 GB, porque é um aparelho para usar por muito tempo, tá certo? O Note 8 da Xiaomi é especial e tem um preço bem interessante, tá bom? Outra coisa. Na Xiaomi, as versões Note possuem Wi-Fi 5 GHz. Então, se não dá para comprar o Note 8, mas pode pegar o Note 7 ou então o Note 6. O Note 6 já está muito atrapassado, né? Mas se encontrar ele usado no preço bom, pegue também porque os Notes tem Wi-Fi 5 GHz. Mas as versões normais não tem também, ok? Pronto, pessoal. Então, era esse o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas escolhas. Realmente são escolhas bem sensatas e com preços bons. Eu espero que vocês possam deixar aí o joinha no vídeo, né? Porque me ajuda demais se inscrever aqui no canal e compartilhar meu vídeo, tá bom? Porque realmente, olhe, me ajuda demais quando você compartilha esse vídeo e deixa o like, tá certo? Então, é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. O que quiser acrescentar aqui, deixa aí nos comentários. Se quiser que eu faça outro vídeo abordando outros celulares de outras faixas de preço, fiquem à vontade também é isso aí, tá bom? Ok, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!